Música Estamos de volta com o segundo e último bloco do UERN TV Notícias. Educação, acessibilidade, diversidade e direitos humanos foram algumas das discussões da terceira edição do seminário Potiguar promovido pela diretoria de políticas e ações inclusivas da UERN. E a nossa equipe mostra pra gente como foram esses três dias de evento. Essas telas espalhadas pela Faculdade de Educação da UERN foram feitas pelos apenados do regime semiaberto do Complexo Penal Estadual Agrícola Mário Negócio, graças a um projeto de extensão da universidade. Os 43 trabalhos decoram os corredores durante o terceiro seminário Potiguar, promovido pela diretoria de políticas e ações inclusivas, a DAIN. O objetivo maior é exatamente a troca de experiências, o compartilhamento de vivências e as experiências que as instituições têm realizado no âmbito de Mossoró e também da região. Então é um evento que está ligado à política de inclusão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, compõe um plano estratégico de ação, compõe um dos itens do plano estratégico de ação, que são exatamente os eventos, os seminários, os congressos, as oficinas, os minicursos. E na luta pela garantia dos direitos da pessoa com deficiência, a UERN não está sozinha. Ela conta com 18 parceiros, entre instituições públicas e privadas. Esse evento, ele soma com várias parcerias. A ASMUS, a ADV, a ADVM, o CREMUS, a APAI, o IFRN, a UFESA CAADES, o Ministério Público, a OAB, o Colégio de Alcesano Santa Luzia, o Colégio Mater Cristo. Então, são 18 parcerias institucionais e parcerias também internas aqui da Universidade. Então, o objetivo é exatamente esse. Nós estamos com a Lei Brasileira de Inclusão e é preciso que a Lei Brasileira de Inclusão, ela tenha um significado no sentido das práticas. Nós estamos compondo e construindo ações que venham trazer a efetivação do direito que a Lei Brasileira de Inclusão, ela aponta. O Centro de Apoio do Deficiente Visual, um dos parceiros da UERN, desenvolve um trabalho para manter o sistema Braille em uso e dar autonomia para as pessoas cegas. Eu sou professor de matemática, mas veja que tem tudo a ver com o sistema Braille, porque o sistema Braille são combinações de pontos, definidos pela cela, e que tem tudo a ver com a matemática. É de muito importante porque já há alguns anos tem essa parceria do DAIN com o Centro de Apoio do Deficiente Visual, CADV, onde nós ministramos cursos lá de 40 horas, pelo menos duas vezes ao ano. A política de inclusão desenvolvida pela UERN é destaque na região Oeste Potiguar. Uma equipe multiprofissional acompanha atualmente os 166 estudantes com deficiência que estudam aqui. E são diversos tipos de deficiência. Alguns que nós nem conseguimos identificar logo de cara e precisamos de um empurrãozinho. Esse empurrãozinho pode ser um minicurso sobre as chamadas deficiências não perceptíveis. As pessoas com esse tipo de deficiência sofrem uma dupla discriminação. Porque a partir do momento que elas buscam a efetivação dos seus direitos, outras pessoas que não visualizam ela como uma pessoa com deficiência, acham que elas estão sendo oportunistas, que na verdade estão apenas buscando a efetivação dos seus direitos. Então, esse minicurso vai esclarecer quais são esses tipos de deficiência, vai mostrar alguns que a gente trabalhou, e que são, no caso, a visão monocular, reconhecida em lei desde 2013 pelo Estado do Rio Grande do Norte. Também o DEPAC, o Distúrbio do Processamento Central Auditivo, que está inclusa nas deficiências auditivas. A universidade também trabalha com a inclusão de pessoas surdas. De acordo com a Dain, seis alunos com essa deficiência já se graduaram na UERN. É o caso de Lusiano, formado em pedagogia e cheio de planos para o futuro. Foi muito importante para a minha vida essa formatura. Muito importante para a minha vida. E eu quero, novamente, no futuro, pretendo fazer um mestrado aqui na UERN. E para a questão dessa sensibilidade, né? Eu quero mostrar a minha vida, o meu caminho, trilhar meu caminho. Eu vou tentar um mestrado com a professora Ana Lúcia. Eu vou aproveitar que ela seja minha orientadora. É, eu vou pedir, eu quero. Rita é professora polivalente do Centro Estadual de Capacitação de Educadores e Atendimento ao Surdo, o CASI Mossoró, outro parceiro da UERN. O UERN veio só acrescentar no nosso trabalho. A questão da visibilidade, da visibilidade ao nosso trabalho também. Com essa parceria, CASI, ASMO e UERN. Mostrar o trabalho, como está havendo a oficina de escrita de sinais aqui, valorizando o surdo na sua língua. Isso é uma coisa que a gente precisa disseminar sempre. E a UERN nos dá essa oportunidade, através da professora Ana. A inclusão da pessoa com deficiência vem melhorando, mas alguns preconceitos ainda precisam ser banidos, principalmente no mercado de trabalho, como explica o presidente da Associação de Surdos de Mossoró. Porque é surdo, aí o ouvinte não acredita, parece que é... não, deixa ele para lá, vou querer não. Mas precisa acreditar. O surdo tem essa deficiência, mas ele consegue. Ele mostra para a sociedade que ele consegue e assim desenvolve. Fica claro para as pessoas. Tem essa limitação, mas nós batalhamos para que o surdo consiga, na sociedade, nas empresas, mostrar essa importância, o valor do surdo. Legenda por Sônia Ruberti